Os vereadores participaram de sessão solene em homenagem ao dia do soldado. A câmara ficou lotada de militares. Familiares dos homenageados também acompanharam a noite solene. A sessão foi proposta pelo vereador, que também é policial militar da reserva, Maurício Roberto. Uma data muito importante para a gente. A gente tem que reverenciar, agradecer os nossos soldados, seja ele de qual força for. Da polícia rodoviária, da polícia ambiental, do bombeiro, do patrulhamento aqui da nossa cidade e também do exército brasileiro. O dia do soldado é comemorado no dia 25 de agosto. A data foi escolhida em homenagem ao nascimento do patrono do exército brasileiro, Duque de Caxias. O Duque de Caxias efetivamente é um resumo, é um exemplo desse ato heróico que ele era, desse resumo todo que ele faz para a gente do que é a categoria militar. Os militares têm esse perfil de liderança e principalmente essa capacidade de serem fiéis às leis, de serem resignados nessa questão legal. Então tudo isso faz com que nós sejamos aí e tenhamos esse respeito todo por esse mito nosso. Representantes do Exército Brasileiro, da Polícia Militar Ambiental, do Corpo de Bombeiros, do 9º Batalhão de Polícia do Interior e da Polícia Militar Rodoviária, receberam diplomas comemorativos. Foram 15 homenageados. Do Exército Brasileiro, o subtenente Osmar César Martins, o 1º Tenente Israel Brilhante e o 1º Tenente Garibaldi Barbosa da Silva. Da Polícia Militar Ambiental, o cabo Marcelo Caetano Belamone da Silva, cabo Peterson Rodrigo do Nascimento e o 1º Sargento Wellington Ricardo Ferro. Representando o Corpo de Bombeiros, 1º Sargento Henrique Sebastião Balac Pedroso, cabo Rodrigo Novello Salviano e cabo Emerson Rosa da Silva. Do 9º Batalhão, Capitão Domênico Kulaif de Agostinho, 1º Tenente Marcos Eduardo Diniz, cabo Sandra Aparecida Ramos e cabo Marcos Antônio da Silva. Da Polícia Militar Rodoviária, 1º Sargento Joel Marcos Perinete e cabo Rodrigo José da Silva. Aos senhores, fiéis soldados de Marília, por ela amados, eu presto a minha mais leal e respeitosa continência. Muito obrigado e boa noite. O prefeito Daniel Alonso foi representado pelo chefe de trânsito e transporte da Indurbi, José Donizete Cazzone. É uma honra estar aqui nesta Casa de Leis, neste dia festivo, nesta noite festiva, representando o prefeito Daniel Alonso, que por motivos de compromissos assumidos anteriormente, não pôde comparecer nesta noite. Mas ele não podia deixar de render homenagem ao soldado e aos senhores aqui presentes, homenageados. Colocou um soldado aqui para representá-lo. Então, parabéns a todos os senhores. Coronel Boudrin, obrigado pela presença. Em nome do senhor, agradeço a presença de todas as autoridades aqui. E a todos os senhores policiais, militares, civis. Muito obrigado pela presença. Mais uma vez, parabéns a todos os senhores. A sessão contou ainda com a participação dos vereadores Evandro Galetti, professora Daniela, Danilo da Saúde, Luiz Eduardo Nardi, Marcos Custódio, Cícero do Ceasa, José Luiz Queiroz e Albuquerque. Nardi e Albuquerque pediram questão de ordem. A cidade se desenvolveu sob a ege da segurança, graças ao trabalho que vem sendo desenvolvido desde que naquela época era uma companhia. e cresceu e se desenvolveu sob o manto da segurança, graças à qualidade dos serviços, à prestação dos serviços, à competência da polícia militar, do exército, através dos tiros de guerras, que forjam, forjam centenas, milhares de caráter de jovens que por lá passam e fazem a sua instrução. Por tudo isto, eu considero que essa homenagem é mais do que justa, é muito necessária. Eu queria aqui, meu comandante, lembrar aqui dos nossos heróis, dos nossos policiais que, com o sacrifício da própria vida, e não são poucos que estão morrendo nesses últimos anos. Então, eu queria aqui pedir uma calorosa salva de palmas para todos aqueles que tombaram em combate, defendendo aí a nossa cidade, a nossa população. Essa presidência, em nome da Câmara Municipal e da população mariliense, agradece a cada um de vocês pelo trabalho, pela dedicação, que se traduz no exercício da garantia da paz aos demais componentes da sociedade, na possibilidade de evitar e corrigir injustiças e na capacidade de afirmar direitos e fazer cumprir os deveres. Muito obrigado a todos e parabéns. Nada mais havendo a tratar, e agradecendo a presença e a colaboração de todos, declaro encerrada a presente sessão solene.